Fala aí rapaziada, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou jogar aí pela primeira vez aqui no canal Free Fire mano Isso mesmo, primeira vez aqui no canal Free Fire Eu, é o seguinte, eu comecei a jogar nas minhas férias, então é muito recente pra mim também Eu não sei muito bem ainda como funciona, eu sei que eu já estou jogando algumas vezes, já joguei algumas vezes Já ganhei algumas e eu quero saber aí como vai ser a aceitação aqui no canal do Free Fire que vocês estão vendo aí na tela rapaziada Então, se você quer ver mais vídeos de Free Fire aqui no canal também, é claro, não vou deixar de fazer vídeos de Clash Royale Vai ter vídeo de Clash Royale todo dia, inclusive hoje a noite vai ter mais um vídeo de Clash Royale Tem outros aqui também, eu vou deixar no link na descrição e aqui nos cards também Então, fica ligado se você não viu ainda o vídeo de Clash e logo mais tem mais um Bom, é o seguinte, se você gosta de Free Fire, como eu disse, deixa o seu like, estoura o seu like Pra eu saber que vocês querem mais vídeos de Free Fire começando a jogar Porque eu sou ainda level 5, tô começando agora, ainda não manjo muito Mas eu acho muito bacana e eu assisto sempre, galera Então, vamos jogar junto aqui a primeira vez, eu não sei nem como vai ser Mas eu vou colocar aqui no canal e depois a gente vai subir aí Vamos melhorando o jogo, melhorando a gameplay e subindo juntos Pra quem sabe aí se tornar um pro player, imagina? Então, vamos lá, primeira vez aqui, ó Vou até pegar aqui, parece uma recompensa de leves aqui, uma mochilinha de perna Beleza, ganhamos uma mochilinha de perna E vamos então agora pro vídeo, vamos jogar aqui Cara, pelo que eu fiquei sabendo aí, pelo que eu vejo, assisto e gosto também de jogar Eu acho que pra vocês o mais interessante é que a galera joga aí no ranqueado, né galera? Então, vamos jogar no ranqueado, eu tô bronze 3 ainda, eu tô indo pro prata 1 Então, vamos jogar, cara Eu não quero nem saber, eu vou jogar e não sei o que vai acontecer Mas vai ser engraçado Vamos lá então, solo ranque Vamos jogar aqui um solo pra poder ver o que a gente vai fazer Ah, eu tô jogando aqui no meu celular mesmo Então, é assim, mano Às vezes eu vou ficar aqui, ó, concentradão pra dar bala Beleza, então vamos aqui dar uma olhada Vamos pular aqui, ó, em... Vamos no hangar, vamos no hangar Eu não manjo muito ainda, se você manja aí, já me fala aí qual que é a ideia O melhor lugar pra ir também, pá Pra eu poder saber aí, né? Então, já dá aquela ideia de leve, mano É... deixa dicas também Porque eu preciso saber aí como que são as dicas, quais são as dicas de vocês, né galera? Então vai deixando aquelas dicas de marotas aí, de leve Pra eu poder melhorar também, né galera? Então, vamos crescer junto, vamos jogar junto aqui no canal Bruno Clash, mano Beleza, eu tô caindo aqui Vamos ver o que a gente consegue Vou tentar cair aqui nessas casinhas aqui, ó Nesses... esses locais aqui E a gente vai ver o que que vai acontecer, mano Será que eu vou conseguir matar alguém? Será que vai ser difícil? Como vai ser aqui, hein? Vamos correr aqui, já vamos tentar pegar aqui as armas Opa, op, op Beleza, não tinha arma aqui não, mano Meu Deus Complicou, complicou Vamos, 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 vamos Tomara que tem arma, tomara que tem arma Não tem, não tem Meu Deus, ferrou, agora ferrou Agora, meu amigo Deu uma ferrada de leve Vamos pegar aqui, acho que aqui tem Aqui tem, aqui tem Beleza? Beleza, já temos, já temos Vamos, vamos dar uma corrida aqui de leve Agora tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado Porque a qualquer momento a gente pode tá aí na Na linha de tiro, na linha de tiro Vamos lá Comenta aí embaixo Onde eu posso, é... Ir, que é o melhor lugar aí pra tretar e tal Porque vocês manjam mais do que eu, né? Então, já vamos ver aí qual vai ser a melhor ideia Opa, tem capacete ali Oi, caraca, ó Aí é uma falha, mano Eu tô jogando no celular, então às vezes eu bato ali a mão Cara, cê é louco Às vezes dá desespero, mano Sai dando tiro É uma zona Opa, opa, opa Olha ali, olha ali, olha ali Na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça Opa, já foi o primeiro Ui, ui, ui Corre, 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 corre Da onde tava vindo o tiro que tava me pegando, hein, mano? O problema é que eu não tenho É... Eu vou correr lá pros... Lá pro... Opa, vamos pular aqui dentro Eu vou correr lá pros... Pros hangars Pro hangar Pra poder ver se eu acho ali Uns magic kits, né Uns kit médicos Pra poder... É... Me curar, né Se precisar, então É muito importante também Vamos ver, vamos ver Já matamos um, hein Matamos um Começamos bem aí Pra quem tá começando, tá bom, né? Lembrando que é ranqueado, mano Não é, não... Não é bot, não, mano Pelo menos eu acho, né? Comenta aí se é ou não Porque eu não manjo muito ainda Ó, tem um carro ali também, ó É o Zé Carrinho O pessoal fala que é Zé Carrinho, né? Vamos ver aí Vamos ver qual vai ser Deixa eu ver ali, vamos Vamos dar uma olhada de carro Opa, opa, opa Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui em algum lugar, mano Mas vamos pegar esse médico aqui, ó Esse kit aqui Porque, mano Tô precisando, hein Caraca, cadê o cara, mano? Vocês viram o cara por aí, mano? Opa Tiro na frente Tiro na frente Ai, eu vou me curar aqui Vou me curar, vou me curar, vou me curar Ai, curei Beleza Menos mal, menos mal Cadê o cara, mano? Cadê o cara, mano? O cara sumiu, mano O cara sumiu Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro Eu quero o Zé Carrinho Por um dia, pelo menos Vamos lá, vamos lá Mano, tinha um cara aqui Eu não consegui encontrar ele, mano Ó, depois vocês me falam aí Se é legal pegar carro Se é zoado porque É... Fica muito roubado Me fala aí como que vai ser Que eu quero saber Quero entender aqui Como que é aí Esse jogo Se vocês acham da hora Pegar um carro Se vocês acham zoado Tentando encontrar aquele maluco, mano Tinha um cara por aqui, mano Vamos ver se a gente acha aqui É o Zé Carrinho Virei Zé Carrinho Vamos ver se a gente acha aqui Alguém Se vocês virem alguém Aí já me dá o toque também, mano Já me dá o toque também, mano Me parece que eu tô muito... Ah, achei Achei ali embaixo Ali embaixo Opa Já foi mais um Já foi mais um O carro é roubado, né, mano O carro é roubado Opa Vídeo dos Elgas Vídeo dos Belgas Vídeo dos Fatos Clashers Meu Deus Vamos lá, então Vamos aqui em busca de mais caras, mano Será que tem mais maluco aqui, mano? Vamos naquelas casas ali Vamos naquelas casas ali É... Eu sei que tem muita gente Que fala de Zé Carrinho Tipo jogar com morteiro No Clash Royale, né Não sei se é mais ou menos isso Mas eu vi muita gente falando Comenta aí Se é zoado Se é da hora Como que é Jogar com carro No Free Fire Eu sei que a galera Fica puta, mano Eu tava vendo os vídeos Da galera, mano Cê é louco Mas vamos descer do carro Daqui a pouco, mano Só dá uma... Vamos pra outro lugar? Vamos pra outro lugar? Acho que eu vou lá Pra Bica... É isso? Bica? Não sei o que Daqui a pouco a gente vê Os sniperzinhos de leve Matamos dois até agora Não, não é pra cá Que ele não É pro outro lado, mano É pro outro lado, mano Ah, me fala aí Onde que é... Vamos lá, vamos lá Temos que ir pro... Pra safe, né Pra safe Aí, tamo indo pra safe Tamo indo pra safe Beleza Tá, vamos lá Tamo indo pra safe Tamo com um kitzinho também Matamos dois E vamos ver o que dá pra fazer Aqui ainda, hein Vamos lá Lembrando que é ranked Aqui é ranked Aqui é ranked Pronto, já estamos no safe Tem um cogumelozinho ali De leve Será que tem gente aqui, mano? Aqui por enquanto Parece que não tem ninguém Tá muito vazio, hein Tá muito vazio Cidade fantasma Opa, tem um dronezinho ali De leve Opa, opa Já mostrou ali um cara Mostrou um cara ali Vamos tentar ver Se a gente encontra ele Será que ele tá aqui? Mano, eu tô com uma arminha Por que que o cara tá paradinho ali, mano? Eu preciso ir lá, mano Porque eu tô sem bala Eu tô sem arma Eu tô sem bala Eu preciso pegar tudo ali, mano O cara acho que caiu Não é possível, mano Vamos lá O cara acho que caiu Então é só dar uma na cabeça Esse já era Tipo, mano Meu Deus Vamos pegar aqui as armas, né? Na cabeça Pronto E ele tava abonadão, mano Ele tava abonadão Ó, cheio das coisas Cheio das coisas É... Vamos pegar aqui um kitzinho Pra poder Melhorar aqui Já matamos três Tem ainda Doze vivos É isso? Doze vivos É... Cara, eu preciso Munição Preciso de munição Preciso de munição Beleza Vamos pegar aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Tá... Tá, tenho munição Agora tenho munição Beleza Já temos munição Agora É o seguinte A gente precisa Ah, eu precisava pegar Aqueles kits que ele tem, né? Aqueles kits que ele tem, mano Deixa eu ver aqui O que eu tenho de... Vou tirar essa aqui Não, essa aqui eu deixo Vou tirar essa aqui A coronha Tirar essa aqui Só pra poder ver Se eu consigo pegar ali o kit, né? Me fala aí como que é Me manda dicas aí Pra eu poder saber Como que funciona aí Porque eu quero... Às vezes eu vejo Que não dá pra pegar uns kits aí, mano Beleza Tá bom Estamos aí com quatro kits Tá bom demais Estamos com munição também Eu vou trocar aqui, ó Vou trocar essa arma aqui, hein? Vou trocar essa arma aqui, hein? Não, 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 não Vamos pegar outra, é melhor Tá, beleza Tá, beleza Acho que é isso Vamos lá Vamos descer e vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra treta Vamos pra treta Opa, tô ouvindo o barulho aí Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Deixa eu ver como é que tá aqui Nossa, tô longe demais, mano Cadê meu carro, mano? Preciso do meu carro pra poder Pra poder ir atrás do... Ali, ali, ali Vamos, vamos, vamos Preciso ir Ai, caralho Tô dando tiro Tô vacilando tudo aqui Meu Deus do céu Eu preciso aprender a jogar muito, mano Vamos lá Mas matei três Tem nove vivos Vamos lá Preciso ir pra safe, mano Que o negócio tá louco Tá longe demais Mano, matei três Primeira vez que eu jogo aqui no... No ranked com vocês no canal Vamos ver como vai ser, né? Vamos ver como vai rolar aqui É... O carro é bom pra distâncias longas aí Pra poder chegar na safe também Então, fica de boa Aquele cara lá tava meio que paradão Não sei se ele caiu Não sei qual foi, não Mas... Eu aproveitei, fui lá Matei e já era, mano Opa, opa Pronto, beleza Já tô na safe Já tô na safe monstra Ah... Vamos ficar de olho agora Nossa, eu jurava que tinha um cara ali atrás Vamos ver o que tem aqui Vamos ver quem tá por aqui Que a gente desce o carro se precisar E vamos ver o que vai dar aqui, né, rapaziada Vamos lá E agora eu estou aí com quatro mortes E eu estou entre os dois últimos É... Eu e mais um somente Tô no carrinho aqui É... Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai rolar aqui, né? Eu tô totalmente Zé Carrinho agora Mas na verdade eu matei três É... No tiro Só um no carrinho Então tá bom Então tá bacana Vamos lá E a primeira vez também que eu tô jogando aqui com vocês no canal É... O Free Fire Então... Comenta aí como que é Se é legal jogar no carrinho Se é zoado Eu quero saber qual que é a ideia de vocês Porque eu não manjo, né, mano? Só que agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair do carro Porque agora é final, né, mano? Agora é momento final O cara deve estar escondidinho Certeza, mano Certeza O maluco deve estar escondidinho Opa! Ah, fui eu Fui eu Fui eu Sou burro Sou burro Eu vou subir aqui, mano Eu vou subir aqui Vamos ver se a gente pega ele lá de cima Isso se ele não estiver aqui em cima já, né? Cadê o mano? 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 Será que ele tá vindo ainda, mano? Vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer Eu acho que ele tá vindo ainda, mano Vamos lá Vamos ver onde ele tá Onde será que ele tá? Vamos esperar ele naquela casinha ali, ó Vamos ver se a gente pega ele vindo Tá escondido, mano Certeza Mano do céu, cadê esse cara? Cadê esse mano? Esse cara vai aparecer do nada, mano Opa Opa Árvore, árvore, árvore Ai, morri Ah, não Morri no último, mano Meu Deus, morri Passei aí pra prata 1, é claro Mas morri Fiquei em segundo, mano O cara foi melhor no final Realmente Foi complicado, mas Foi a primeira vez que eu joguei aí Com vocês aqui no canal Na rank A Na verdade eu nunca tinha jogado Free Fire aqui no canal Primeira vez Ficamos em segundo Já valeu aí como um alerta pra mim, né? Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Tem que pegar cover nas armas Tem que fazer alguma coisa Pra poder O cara foi ligeiro O cara tava com uma Uma arma top demais Mas é isso, rapaziada Primeiro vídeo aí de Free Fire aqui no canal Pra vocês Então Se vocês curtiram Faz o seguinte Já deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aqui Pra todo mundo Porque é só o começo E é isso aí Free Fire aqui no canal Bruno Clash Tamo junto É nóis Um abraço Fui Música 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 Música